Olá, eu sou o Leonardo Lobo, eu sou o feitor e costumo dizer o mago dos aromas também da incensaria Lobo. Sou nascido e criado no bairro Santa Tereza e estou aqui para mostrar meus incensos para o portal Santa Tereza Tem. Trabalho com incensos 100% artesanais, feitos por mim, e são aromas, costumo dizer que são aromas regidos, são aromas de intenção, todos eles intencionados com ervas maturadas, naturais, resinas naturais também e óleos essenciais de primeira. A gente trabalha aqui desde 2019 com os aromas, cada um deles com uma história diferente, temos até agora 3 aromas, o lua nova, que é de olíbano, lua crescente, canela e o lua mingante, que é de alecrim. Todos eles realizados durante a respectiva fase da lua de cada um deles. Então precisando, é só procurar a gente pela arroba incensaria Lobo, ok? E o Santa Tereza Tem merece todo o nosso respeito e um grande abraço para todo mundo aí.